E me pediram aqui pra tirar cartas, né? Pro Bello e pra Graciane. Olha só que cartas. Galera, depois de Bello, vamos lá com aquela galhada que nós descobrimos no último vídeo. Vamos estar comentando muito mais revelações a rede do seu no canal. Caridão da treta! Pessoal, sou o Guga, aqui direto do seu canal, do Guga, pra trazer tudo que tá rolando no mundo dos famosos. Aquela treta, aquele babado, aquele fuxico. Cola no nosso canal, cola com a gente. Depois que nós vimos aí o Bello, o Bello aí levando aquela galhada da Graciane e da Serna, com o personal trainer, a foto do rapaz aí. Tem mais polêmicas por aí. O Bello, você viu aí que o Bello foi agora recentemente no show e o Bello aí apareceu chorando no show. Nós mostramos também no vídeo anterior, pra quem não assistiu no vídeo anterior, aqui direto no canal do Google, Léo Dias, contando aí um pouco da história, falando aí sobre a traição que o Bello levou aí aquela galhada, minha gente. Mais um boi aí, cultivando aí mais um boi. Já levou aquela galhada aí. Você já levou aquela galhada? Conta pro Guga no nosso canal do Guga. Vamos colocar agora a ex aí do Luciano, da dupla ZZ de Camargo e Luciano, a nossa Cleo Loyola. O Guga ama os vídeos da Cleo Loyola. O Guga tá aqui aproveitando a oportunidade pra mandar um abraço pra Cleo Loyola. Cleo Loyola, Cleo Loyola. O Guga assiste muito o seu canal. Nós somos fãs do seu canal. E tirou aí cartas aí pra Graciane Barbosa. Vamos colocar aí. Ela fala revelações polêmicas. Será que tá subindo? Será que não tá subindo? Aí ó. Tá acumulindo aí já, ó. Tá, tá daquele jeito, meu pai. Vamos colocar a Cleo Loyola falando aí. E cola no canal do Guga, no canal das tretas. Não sei se eles vão voltar. Né, vão voltar. Vamos lá. Primeira carta aqui, ó. A carta das rosas. Eles vão tá voltando sim, tá? Porque o amor ainda não acabou. Tá bom? Mais uma carta aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó. Muito trabalho aí de magia, tá? Pra tá separando os dois. Mas a Graciane que tem um tesão terrível, tá? Gosta de fazer suruba e outras coisas. Troca de casais que eles já fizeram. Mas o Belo aí, que tem uma parte afeminada. É. O Belo aí que tem paixão também por outros homens. Vão voltar, mas vai se acabar. Por quê? Porque na realidade o negócio não levanta mais dele, entendeu? Pra mulher, só tá levantando pra macho. E aí ele vai se assumir. E se você não é inscrito aqui do canal do Guga, Olha lá. O Belo te levou. É uma velha de uma galhada. Não tá mais acertando aí o gol na caçapa. Né? Compartilha pro máximo de gente possível aí, ó. O que você achou dessa história aí? Que a Cleo Loyola revelou aí nesse jogo aí de cartas. Tá certo, minha gente? Aqui é o canal do Guga. É um mundo chamado de paredão, de paredola. O Belo tá perdendo aí um golaço. O Guga fica por aqui. Pedimos pra você dar aquele like. Se inscrever no nosso canal. Compartilha o passo pra gente por ti. Porque aqui é o mundo o quê? O mundo das tretas, minha gente. O mundo de paredão, o mundo de paredola. Tchau, tchau, gente. Canal do Guga.